O projeto Forró na Escola foi idealizado pela professora, cantora e ativista cultural Sheila Borges, do município de Fagundes, na Paraíba. O projeto visa levar o autêntico forró Pé-de-Serra até as escolas. O projeto Forró na Escola foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, com incentivos do Governo do Estado, e quem vai nos falar um pouco mais sobre esse projeto é a própria idealizadora Sheila Borges. O forró tem que começar na escola, porque a nossa identidade cultural está se acabando, você vê que os jovens não estão curtindo muito o forró, então o forró tem que ter a sua base dentro da escola, que é para poder as crianças, os adolescentes, curtir e gostar do que é nosso e se fazer sujeito da sua própria história. Então o forró na escola foi... o objetivo do forró da escola é esse, trazer o forró para que as pessoas conheçam o que a gente tem de melhor, que é as nossas raízes, a nossa cultura, o nosso ritmo, que é o ritmo que Luiz Gonzaga trouxe para a gente de presente e a gente está aqui fazendo. Essa é a segunda escola já, né? Vocês iniciaram lá em Galanto, na Escola Monsenhor Salles. Depois daqui, para onde vão? Depois daqui a gente vai para Queimadas, para o Enestão, que é outra escola de ensino integral. Vamos na próxima quarta-feira, vamos fazer o show lá, que no caso seria a terceira escola, será a terceira escola a receber o projeto. É um projeto com a realização da Lei Paulo Gustavo do Estado da Paraíba. É um projeto com a realização da Lei Paulo Gustavo do Estado da Paraíba. Em cada escola onde o projeto forró na escola se apresenta, um artista local é convidado. Em Fagundes, o grande homenageado foi o forrozeiro Luiz Cirino. Fagundes, o grande homenageado foi o forrozeiro Luiz Cirino. Fagundes, o grande homenageado foi o forrozeiro Luiz Cirino. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Quem também esteve presente ao evento em Fagundes foi ao Fran Camaral, que nos falou um pouco sobre a importância do forró tradicional e da nossa cultura nordestina. Fala um pouco da importância de projetos como este de Sheila, né? Forró na escola. Para, eu não digo nem resgatar, mas para manter as nossas tradições, principalmente com essa molecada, nas escolas. De fundamental importância, porque é justamente da escola que sai qualquer coisa de boa para o futuro. Sem a escola não há futuro. Então, o forró, hoje Patrimônio Cultural e Material do Brasil, uma conquista nossa, né? Minha, de Sheila, dos paraibanos, porque partiu aqui da Paraíba através de Dona Joana Alves, lá em João Pessoa. E a gente está junto, eu desde 2017 e Sheila desde 2019. E a gente está aí nessa luta, inclusive trabalhando nesse momento para fazer o registro mundial, né? Teve um fórum, inclusive agora, semana passada, dia 2 e 3 de maio, na França, na cidade de Lille. E vai ter agora outro em Portugal no comecinho do mês de junho, 2 e 3 de junho. E é isso. Então, a gente está nessa luta, que é de fundamental importância e resgate. E a coisa vai mudar, sabe por quê? Porque a gente está fazendo com que a coisa aconteça. Inclusive, descobrimos recentemente, descobrimos com provas, né? É que todos esses São João do Nordeste são feitos com o dia da Lei Rouanet, o de Campina Grande, principalmente. E aí, o que acontece? Eles estão excluindo os detentores dessa cultura, que são os forrozeiros. A gente denunciou isso para o Ministério da Cultura, para o Presidente da República. Se Deus quiser, o ano que vem a coisa vai ser diferente. Porque uma das perguntas que o pessoal sempre faz, por onde a gente passa, é o que mudou com o registro do forró? O que mudou é que agora os projetos, pela Lei de Incentivar a Cultura, que é chamada a Lei Rouanet, eles têm 100% de isenção fiscal. Ou seja, o empresário que botar um milhão de reais no projeto, ele recebe um milhão de volta na isenção do imposto dele, do governo federal. Imposto de renda, né? Então, a gente está aí nessa luta contra o sistema, porque o sistema é bruto. Ninguém respeita nada a não ser o dinheiro, né? E a gente tem que ir lá e fazer a coisa acontecer, através de lei, né? Porque se depender da união dos artistas, não vai acontecer. A gente tem 11 anos nessa luta e... 11 não, desde 2010 que o forró existe, o forró de raiz, que eu represento em Campina Grande. E desde 2017 que eu estou e desde sempre o pessoal tenta fazer alguma coisa em termos coletivos, mas o pessoal não se une. Então, vamos ter que ir pela força da lei. Eu espero que aconteça. Na ocasião, Alf Frank também trouxe uma grande novidade para o forrozeiro Luiz Cirino, a assinatura de um contrato para a participação em um documentário com os mestres do forró Pé de Serra. O nome da websérie é Websérie Mestre das Matrizes Tradicionais do Forró da Borborema. Então, esse cidadão é um desses mestres que vai ser um episódio desse trabalho. E a gente veio aqui justamente trazer um contrato para assinar, o cachê de 5 mil reais ele vai ter por 13 minutos de episódio. E a gente veio conhecer ele e fazer essa pré-produção que a gente está começando, está numa agonia danada aí para poder visitar todo mundo. Já fomos em Soledade, Serra Redonda, hoje aqui em Fagunze, daqui a pouco em Galante. E também já tivemos queimadas, são 15 mestres, né? E a gente distribuiu dentro das 29 cidades da regional, né? E aí, seu Luiz, está feliz com essa proposta? Eu estou demais, rapaz. Eu estou com essa companheira ilustre aqui, Xirio, Xirio. Eu estou demais, o que é isso aí é amiga do meu tempo. É, rapaz. É uma parceironda aí, a gente se conheceu com o bolo lá em 2019 e daí para cá a gente nunca se soltou mais não. Ficamos agarrados mão com mão, né, Xirio? Coração com coração. E estamos aí. Quando ela me chamou de gostei, tu vou na hora, tá doido. Eu estou bem, ela. É, eu sei. É, quer dizer que tu já sabia dessa novidade aí para o seu Luiz? É responsável por ser a culpada, ela é a culpada por ser a culpada. Porque a Alfran que fez o projeto, né, então ele queria também ter um mestre daqui, da nossa cidade, da nossa região. Aí eu indiquei o seu Luiz Cirino, né, para esse prêmio, para esse projeto de Alfran, né? Então, o seu Luiz merece, né, ele tem todo o reconhecimento nosso aqui no Fagoso, né, e a gente tem que reconhecer os nossos mestres, os nossos artistas, né, e dar valor a quem é de casa. E não ficar com essa história de santo de casa não faz milagre, porque faz sim, o seu Luiz está aí. Fica assim, é impressionado com a riqueza desse país, porque um mestre como esse eu não conhecia, porque eu estou ali em Campina Grande, coordenando um fórum e eu não conhecia. A próxima edição do projeto Forró na Escola será no dia 15 de maio, na Escola Ernestão, em Queimadas, Paraíba. Fica assim, é impressionado com a riqueza desse país. Se você ainda não é inscrito no canal TV Fagundes, se inscreve, deixa seu like e fique por dentro de tudo o que acontece em Fagundes e região.